Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo pessoal trazendo um trecho da coletiva do Luiz Castro, técnico do Botafogo e ele pistola pessoal, isso mesmo, ele pistola, ele foi perguntado aí na coletiva sobre o momento do Paulo Souza com Jorge Jesus, né? Sabemos que o Flamengo não vem bem no Campeonato Brasileiro e o Paulo Souza sofrendo uma pressão muito grande, a maioria aí da torcida do Flamengo pedindo a demissão do Paulo Souza e o Jorge Jesus, né? Que na última vez veio ao Brasil, inclusive ele disse que ficaria disponível aí até o dia 20, até o dia 20 desse mês de maio o Jorge Jesus está disponível e pegou muito mal essa declaração do Jorge Jesus e ficou uma situação aí muito, muito constrangedora, né? Entre o Jorge Jesus e o Paulo Souza, até alguns técnicos portugueses como o Vitor Pereira, o Abel Ferreira, eles mandaram mensagens ali para o Paulo Souza e na coletiva de hoje, após o Botafogo venceu Fortaleza por 3x1, o técnico Luiz Castro do Botafogo, ele foi perguntado, né? Sobre essa divergência aí, esse momento conturbado entre o Paulo Souza e o Jorge Jesus e ele ficou pistola, pessoal, vamos ver aí a fala do Paulo Castro, Paulo Castro não, Luiz Castro, Luiz Castro, vamos aí ouvir a fala do Luiz Castro e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ele está sendo justiçado. Boa noite. Eu falar do Paulo e do Jorge, problema entre eles? Eu? Não, não, não do momento, mas das críticas em cima do trabalho, em cima do trabalho. Eu não falo da vida de ninguém, vou falar da minha vida, eu da vida dos outros. Não, não, não da vida deles especificamente, mas do trabalho. Não arranca nenhuma palavra sobre a vida do que fazem e tal e dos ataques, isso eu não quero saber de nada disso. A minha vida, sabe uma coisa que eu aprendi no futebol? Eu só tenho que me preocupar com aquilo que domino. A única coisa que eu domino, que é da minha responsabilidade, é o treino e o jogo. Para além disto, nem quero saber. Cada um faça o seu caminho, faça o ano. Grande abraço para o Paulo, grande abraço para o Jorge, grande abraço para o Vitor, para todos os treinadores do Brasileirão, para todos os meus colegas do mundo. Grande abraço para todos. Agora, eu falar sobre eles? Não. O que eu posso falar é sobre quando acontecer as críticas a mim. A única coisa que eu tenho a fazer é refletir sobre as críticas. Então está aí, pessoal, a fala do Luiz Castro. Luiz Castro ficou pistola aí com a pergunta, não gostou, dizendo que ia falar exclusivamente aí sobre ele nos treinos e ele no jogo. Então ele não gostou aí da pergunta que fizeram para ele sobre os ataques, como ele falou. Na realidade, não tem nem ataques, né? O Paulo Souza, ele mandou até um abraço para o Jorge Jesus, desejou boa sorte. Jorge Jesus que veio aí praticamente se oferecendo ao Flamengo, né? Dizendo que ele está disponível até o dia 20. Eu, particularmente, achei antiético a fala do Jorge Jesus, até porque o Flamengo tem um técnico, tem um treinador gostando da torcida ou não. Então o Jorge Jesus, ele não poderia dar a declaração que ele deu, que está disponível. Não, o Flamengo tem um técnico. Se o Flamengo não estivesse com nenhum treinador, se o Paulo Souza tivesse sido demitido, aí sim. Agora não, o Flamengo, o treinador e o Jorge Jesus, dessa declaração, ficou muito chato. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe aí nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.